A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes apreendeu maconha e cocaína no Parque das Oliveiras, zona norte de Ribeirão. Três bandidos foram presos. Foram dois tijolos de maconha, 48 cápsulas de cocaína, quatro celulares e uma balança de precisão, além de uma porção de pasta base de cocaína. Na mesma operação, um revólver calibre .38 com 17 munições intactas. A polícia civil já vinha investigando esse local e, nesta noite, deflagramos uma operação com o intuito de prender os traficantes que ali residiam. Adentramos no imóvel, encontramos alguns tijolos de maconha, algumas cápsulas contendo cocaína e uma arma de fogo. Segundo a polícia, o local onde as drogas foram encontradas não era um ponto de venda ao varejo. Eles armazenavam essas drogas no local e distribuíam na região para traficantes menores. Um deles estava armado. Qual era a finalidade da arma? Guardar a droga? Segundo o traficante detido, ele tinha essa arma para proteger o local onde guardava as drogas. Três suspeitos de 46, 31 e 43 anos foram presos em flagrante por tráfico. Um deles também por posse legal de armas. Pelo menos dois já com passagem criminal. Um dos traficantes possui passagem por porte de arma, enquanto o outro possui por tráfico internacional. Isso caracteriza a importância deles, então, aqui na traficância. Com certeza. Luiz Fernando Lufo para o Jornal da Clube.